Olá, boa noite. A pandemia agravou os abaixos índices de vacinação contra a poliomielite. Com isso, a doença que estava erradicada voltou a ser registrada. Na região, as três maiores cidades não atingiram a meta de 95% de crianças imunizadas. Com dois filhos pequenos, Ana Cláudia não dá bobeira. Para garantir a saúde das crianças, a secretária sempre fiscaliza as carteirinhas de vacinação. É muito importante ter a vacinação deles em dia, né? É uma organização, né? E a prevenção, acima de tudo, né? Uma das grandes preocupações dela é a poliomielite, uma doença contagiosa causada por um vírus que até então estava erradicada. Mas agora já há confirmações em outros países. Agora vem essa preocupação grande, né? Mas no meu caso, eu estou com os dois tudo em dia. A meta da Organização Mundial da Saúde é ter anualmente 95% de todas as crianças vacinadas contra a polio. Mas desde o início da pandemia, os registros indicaram os piores índices desde 2012. As gotinhas não foram tomadas por mais de 13 em cada 10 crianças no ano passado. E considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. E no ano passado, caiu para 59,37%. Em 2021, em São José do Rio Preto, aproximadamente 92% do público infantil foi vacinado contra a polio. Em Arassatuba, 85% e em Presidente Prudente, apenas 63,03%. Nesse momento onde a gente começa a identificar no mundo a volta da polio, né? A volta da paralisia infantil no mundo, vale ressaltar essa importância porque tem vacina nas unidades. Então, sempre os pais estarem atentos à vacinação dos seus filhos. Segundo a diretora da Atenção Básica de Arassatuba, cerca de 1% dos infectados pelo vírus pode desenvolver paralisia por meio da doença. O que traz sequelas permanentes e, em alguns casos, pode levar à morte. A idade ideal, a correta para a criança ser vacinada é com dois meses, dois, quatro e seis meses. E essa vacina, ela é a intramuscular. Depois vem a gotinha que a gente fala, né? Que é quando a criança já tem um ano e três meses e depois quatro anos. Então, é muito importante a vacinação no período adequado para evitar casos graves e até mesmo a paralisia infantil.